Fala aí pessoal, tudo certo? Tudo beleza? Tudo firmeza aí com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos lá para o 38º episódio da nossa série Rumo ao Estrelato, o Guedão arrebentando no Campeonato Francês. Atualmente é o artilheiro do Campeonato Francês com 19 gols. Na segunda colocação vem ali o Cavani com 17 gols e com 16 vem o Lacazette. E a classificação do campeonato tem o Paris Saint-Germain com 73 pontos e o Monaco com 63. São 10 pontos de diferença, restam apenas 8 rodadas para o final do campeonato. É muito difícil a gente conseguir esse título, já que o Paris Saint-Germain não perde pontos. Os caras não empatam, os caras não perdem, não dão chance de encostar. O Monaco vem bem também, são 6 rodadas consecutivas com vitórias, só que não está sendo suficiente para diminuir essa diferença para o líder PSG. A gente pega firme ali, a gente está pelo menos garantindo a vaga na Champions League. Como eu havia falado outras vezes, o nosso grande objetivo da série, sem dúvida nenhuma, é permanecer nessa zona de classificação e conseguir a vaga para a Champions League. Sim, aí o Guedão disputar a Liga dos Campeões e quem sabe, já pensou? O Guedão levantando a taça da Liga dos Campeões seria muito show. Nesse episódio, galera, eu trago mais 3 jogos, vamos jogar contra o Rennais dentro de casa, jogo válido pela 31ª rodada da Ligue 1. Depois vamos jogar fora de casa contra o Saint-Germain. É bom a gente lembrar que a gente vai jogar aqui pelo campeonato francês, pela Ligue 1, só que depois a gente vai pegar aqui pela Copa Francesa, semifinal de Copa Francesa, jogo único. Então, sem dúvida, esse episódio vai ser bem interessante, a gente tem que ganhar esses dois jogos da Ligue 1 e depois, é claro, temos que conseguir garantir a classificação para a final da Copa Francesa. Então vamos lá, vem comigo e relembrando que as informações básicas do Major Galopante, o Guedão, 92 de over. Jogos disputados são 29, pontuação média 6,8, 22 gols, 5 assistências. O histórico todo da carreira, são 109 jogos, pontuação média de 6,3, 41 gols e 10 assistências. Bora lá então para mais um jogo aqui da Ligue 1. Olha a bola rolando aqui na Ligue 1, 21ª rodada do campeonato, faz o giro, saindo bastante da área, como sim, já pedalou, passou o pé para o som da bola, boa. Isso, lá vem o Mônaco, pinta na bola aí, se quiser tocar atrás tem, isso, daí cabe, daí cabe, olha o Guedão, bateu, levando o perigo ali à esquerda. O Guedão já fez o giro bem ali para cima do zagueiro, vamos embora Guedão, vamos embora Guedão, vamos embora Guedão, vamos embora Guedão, é para fazer travou na hora o zagueirão ali. Vamos ver o desvio, aí a bola ainda sobe para o time do Reinais, vem chegando, olha aqui o bola nas costas, o Erasmus puxa para a perna esquerda, tira daí meu filho. Meu Deus, vocês viram o que quase aconteceu aqui, gente, tomar um gol desse era fim de carreira, o Guedão já pediu e recebeu na frente, tomou o tranco ali, olha o Guedão, perder no jogo de corpo, cara, assim não, a bola rolando no segundo tempo, a bola pertence ao time do Reinais, vamos lá, vamos lá Mônaco, para cima deles. Isso aí, isso aí, tem que apertar ali, e agora vai, agora jogando na frente, vamos Guedão, já fez a finta, vai tentar bater para o gol, é um lance desse aí que o Guedão fez um golaço no último episódio, talvez o gol mais bonito que eu já vi no Pro Evolution Soccer, sem exagero. Bate daí, Guedão, bate daí, não estou nem olhando para onde bateu, mas levou perigo aí, escora Guedão, isso Guedão, pediu na frente, pediu na frente, boa Guedão. Calma aí, olha a batida para o gol, que defesa do goleiro, velho, está bem chegando, hein, olha a pancada de longe, Subazic, 63 minutos, não vai passando, vai persistir no empate, boa Guedão, vai, bola, boa, bola, vamos Jean, vamos Jean. Hum, pegou muito mal, podia ter devolvido ali no Balistro de Cove, vacilei, vacilei, aperta, aperta ele, aperta ele, boa, boa Jean, isso Guedão, agora, embora Guedão, embora Guedão, vai embora Guedão, vai rolar, vai rolar e fazer o gol, está lá, caraca, é isso aí, moleque, é isso aí, velho, garassão, é isso aí, Lenz, agradece. E corre para o abraço, está 1 a 0 no placar, não pode deixar os caras se fazer de jeito nenhum, olha a bola na área de cabeça, sai que é sua, Subazic. Bate daí, Guedão, bate daí que cabem, desviou no nariz do caminho número 5, ali, já tinha destino certo essa bola. Vamos lá, Guedão, faz tempo que você não faz um golzinho de cabeça, hein, Guedão. Olha o cruzamento, quem subiu, ali, caraca, bate daí. Opa, quase, 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 quase gritei gol aqui, mas o Guedão quase acertou ali, ó. Hum, acabou dividindo ali junto com o zagueiro, acabou atrapalhando, e a pancada do camisão número 15 ali no Mônaco. Gira daí. Hum, toma cuidado com você contra-ataca, 89 minutos, não pode tomar agora, hein, 4 minutos já cresce, né. Chega junto, boa, já cortou. Já fez o giro, partiu o Guedão, ficou com 1, ixi Maria. Puta, que defesa que o goleiro fez, meu. Galera, até parece que tá no fácil isso aqui, porque o Guedão começa a ter mais velocidade, olha lá como ele passou fácil no meio de dois zagueiros. Fez a filha, ia fazer um golaço, mas o goleiro estragou o lance ali, que pena, que pena. Vamos lá, Guedão, perde a bola. Subiu de cabeça. Nossa, caraca, caraca, o goleiro está afim de atrapalhar os planos do Guedão de fazer um golzinho aqui. E a pílula de papo, Mônaco, 1x0 para cima do Renan, jogo dentro de casa, 3 pontos mais. É, galera, e mais uma vez o PSG não bobeou, fez 1x0 também, assim como o Mônaco ganhou de 1x0. E vai mantendo a diferença aí de 10 pontos de diferença aí para o segundo colocado. Agora só faltam 7 jogos. Vamos lá, então, partir para o segundo jogo desse episódio. Beleza, pessoal, bola rolando aqui para mais um jogo da Ligue 1. Lembrando, pessoal, que aqui o Santien é o nosso adversário. E no próximo jogo também tem Santien, só que jogo válido pela semifinal da Copa Francesa. Então, isso aqui é um esquenta aí para o que vai acontecer na Copa Francesa. O Guedão já saiu jogando ali e já perdeu a bola. Tira daí. Não tem pedido, volta lá. Lembrando que a gente não pode perder ponto nem jeito nenhum com o gol. Caraca, só foi eu falar que a gente não pode perder ponto, a gente tá no gol. Bate no peito ali, fala que eu sou o cara. E tomamos 1x0, hein. Bola lançada, o Zagrão afastou. Ganhada da cabeça, olha o lançamento. No meio dos dois, o Zagrão testou para o fim da renda. Isso, Guedão, isso. Bora, vambora, Guedão, vambora. Encara a marcação, encara a marcação. Ah, você tá de sacanagem, seu goleiro. Pelo amor de Deus, vambora. Vambora, Guedão, domina. Faz o giro e bate. Bate daí, que golaço. Meu Deus do céu. Eita, Guedão. Golaço na gaveta de perna esquerda que não é boa. Tá lá, tudo igual aqui no placar. Guedão vai pra rende mais de uma vez. É, matou no peito, girou. E pimba. Aí o bicho não pega nem cavacado. Cuidado aí, boa. Por baixo já tomou a bola. Hum, tira daí, olha lá. Eita, que coisa. Quase que a gente tá no segundo gol. O resultado não é bom pra gente. É sempre importante lembrar que a gente precisa de qualquer jeito da vitória. Isso, Guedão. Isso, Guedão. É só rolar no meio. Bateu. Puta, que coisa. Tinha a chance de bater pro gol e resolvi tocar. Vixe Maria, agora vai. Agora vai. Agora vai. Vamos, Guedão. Vamos, Guedão. Ó o cruzamento no meio. Ali ninguém apareceu pra bater. Vai acabar o jogo. Vai acabar, caraca. Não podia de jeito nenhum empatar essa partida. Não podia. Olha lá. Empate. Contra o Saint-Germain. Jogo fora de casa. Não podia ter acontecido isso. Agora é torcer pra que o PSG tenha perdido ou pelo menos empatado a partida dele. É, galera. Infelizmente, acho que já pode passar o Caneco PSG 4x0. Enquanto a gente empatou, o PSG já meteu mais 4. E perdemos a segunda colocação pro Leipzig de Lyon, que passou um pontinho na nossa frente. 68 contra 67. E agora damos uma pausa na Ligue 1, porque é final da Copa Francesa. Mônaco e Saint-Germain. Saint-Germain e Mônaco valendo vaga na grande final da Copa Francesa. Então vamos lá fechar com chave de ouro esse episódio e garantir a primeira final do Guedão na temporada. Rolando aqui na Copa Francesa. É semifinal, galera. Vaga na grande final da Copa Francesa. Pode ser a grande oportunidade do Guedão disputar a sua primeira final aqui na Europa. Isso, Guedão. Trabalha essa bola. Cuidado aí. Ô, louco! O que é isso, seus juízes? Meu Deus do céu! Se o Guedão põe uma cabeça na bola ali e morre. Cuidado! Meu, gente. É jogo eliminatório. É só lida. Não tem ida e volta, não. Recebeu ali no meio. Puxou pra perna esquerda. Bate daí, Guedão! Bate daí! A pancada do Guedão. O Guedão caiu evitando esse canteiro. Vamos, Jean. Vamos, Jean. É só rolar. Bate daí, Guedão. Bate daí! Puta, o que é que aconteceu? Essa bola foi na trave e o goleiro pegou, meu. Que pancada do Guedão, meu. Vamos lá, Guedão. Se mete ali no meio, Guedão. Olha a bola lançada de cabeça! Guedão testou pra fora. E o guardiã foi completamente preso contra o pé. Puxou de chance. Isso não é que o Guedão. Putz! Essas bolas normalmente ele não perde. Putz! Que susto, meu. Meu Deus do céu. Boa, esse vazio. Ah, o juiz deu falta de bola. Ah, e essas faltas não pode. Vamos, Guedão. Sobe aí, Guedão. Caraca, caraca, meu. Nem vi o que aconteceu, mas eu sei que levou o perigo. Não tô gostando. Não tô gostando nada disso, meu. Tá rifando as bolas ali. Não tá chegando bola no ataque, meu. Bora, Guedão. Olha, tem liberdade agora, Guedão. Vambora. Que loucita, mano. Boa, Guedão. Ô, louco. Se der falta a ele, seu juiz. Isso é indiscutível. Sai cartão. Tem que sair cartão. Vamos lá, Guedão. Vamos pra essa falta, Guedão. Tomou um carrinho ali praticamente sem bola. Que isso? Olha a bola batida pro gol. O Guedão quase chutou a cara do goleiro ali, cara. Que isso, Guedão. Olha lá. Ô, louco. O Guedão é de mundo agora, cara. Nossa, vou lá, cara. Vamos lá, Guedão. Recebeu. Só o lugar. Quase, quase ele rolou pra trás ali. Ia chegar o Maryshnikov. Ia fazer o gol. Ele já morreu ali. Morreu. Esse jogo pode patrolar. Não, 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 não. Tem gol. Então, corrido. A gente vai perder a chance de chegar na final da carta francesa. Sempre na carta do gol. 67, vamos lá, vamos lá time, vamos lá time Vai Guedão, vai Guedão, vai Guedão, vai Guedão, vai Guedão Vai Guedão, é pra fazer, meu Deus do céu Puto pra fora Puta, tinha uns caras fechando no meio sozinho, galera Não é só colar, mano Mas tinha dois caras marcando também Tira daí Vamos lá, é pra fazer Guedão É pra fazer Guedão, é pra... Ai, caraca Ah, não acredito, mano Esses lançamentos aí, velho Faz, 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 faz Jean, faz Jean, faz Jean Boa Jean, caraca Alarme Que medo do Jean não fazer esse gol, velho Na cara do goleiro, me demorou pra chutar, mano Eita, que pariu, que desespero, mano Boa, empatamos, tudo igual É assim, de esperança Boa, garoto 77 minutos O Guedão tá morrendo O Guedão tá morrendo, Guedão talvez seja substituído, hein Tira Puto, para o contra-ataque agora, hein Toma cuidado Toma cuidado Não deixa os caras chegar Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu, mano Mano Tá suando a mão, velho Olha o cara chutou de pé na esquerda Passou muito perto ali Olha isso Ele girou Puta, o Guedão saiu, cara Fazia muito tempo que o Guedão não saia Vamos torcer aqui pro nosso time fazer esse gol Boa bola Vamos, Baristini Kovic Vamos, Baristini Kovic É pra fazer, Baristini Kovic Ah não, ah não, ah não, ah não Tira daí, tira daí, filho Tira daí, meu filho Ah, super maria, velho Ele é pra matar o torcedor do coração Raja coração, meu amigo Pelo amor de Deus Tira daí, tira, 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 tira Ah não, não, não Não deixa bater, não deixa bater Meu Deus do céu Que desespero, cara Que desespero ficar assistindo isso Pô, como o treinador me tirou, cara Ficar assistindo prorrogação Semifinal de Copa Francesa Aí, que sacanagem, né Tira, 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 tira Vamos marcar a multinha Meu Deus, a casa vai cair, cara Tira, tira Tô vendo a merda acontecer, mano Tô vendo a merda acontecer Fim de papo aqui No Rose Park Stadium Tudo igual, sem antes Um Mônaco também um E o Guedon tá de fora Que desespero Vamos lá E a gente continua aqui na torcida Passa a figa aí, meu amigo Vamos torcer Já aproveita e deixa aquele like Esperto aí Porque o Mônaco merece, cara O Mônaco merece Vamos lá, já Tocou ali pro Carlos Carlos Laza Boa bola enfiada Cuidado aí com a Zaga Zaga, vamos ficar espertos Hum, ah não, ah não, ah não, ah não, ah não Cara É sofrimento demais pra quem tá assistindo Cara, na cara do gol Na cara do Subazic, ele perdeu Lançamento Toca mais essa bola Vamos Jean Vamos Jean Vai pra cara do gol Jean É pra fazer, é pra fazer, é pra fazer Tá Caraca Boa Isso Jean Que desespero, velho Que desespero Dá uma respirada agora Tá lá, gol do Jean Péu esquerda na bola Bola no fundo da rede E passa a frente o Mônaco no placar Tô aqui me controlando, galera Porque esse é um Quase meia-noite E eu tô aqui na sacana do meu apartamento, cara Então A gente tem que segurar Aqui a voz Bô, bosa Mas, pô meu Vai direto pro gol, cara Beleza, beleza Bola na rede, o que importa 2x1 Agora é nossa Vamos dar Germã Tabela Tabela com Jean Isso Agora vamos lá, Fabinho Pra matar o jogo É só cruzar, Fabinho É só cruzar É pra fazer, Carlos Ô, Carlos Pelo amor de Deus É pênalti É penal Penal Penalidade máxima Eu não quero nem saber Não tem papo É marca do cal Anotada E vamos lá Matar esse jogo Vamos lá, ó É indiscutível, cara Ele bateu Deu cotovelada, cara Vamos lá Vamos, hatch trick Hatch trick do dia Ah, foi o João Moutinho Vamos lá, Jean É boa Vamos lá, Moutinho Vamos lá, Moutinho Tá lá Caraca 3x1 Boa, João Moutinho Boa, João Moutinho Vai pra galera Coloca o Monaco Na final da Copa Francesa É, o computador Graças a Deus Tá fazendo a parte dele Porque os caras Não fazem gol nem a pau Hoje estão fazendo Os três gols na partida E o doutor foi da marca Encheu o pé e sai Não quer saber de conversa A visão fingiu que não aconteceu nada Mas segue o jogo Vamos lá, Carlos Vamos lá, Lançada É pro Jean Pra fazer o hat trick Vamos, Jean É o hat trick Tá lá, tá lá Tá lá, caraca Virou o passeio 4x1 Gol do Carlos Zara Não sei qual Toma esse cara Tá lá, galera Tá lá Isso aí Bate no peito E fala Eu estou aqui, cara Que bola pro João Moutinho Vamos lá Fazer mais um Moutinho Tá valendo Tá valendo Acabou Fim de papo Aqui no Rose Park Stadium O Mônaco está na final Da Copa Francesa A primeira final Do Guedão Na temporada O Guedão Que tem a oportunidade De levantar a taça Porque o Guedão É o capitão do Mônaco Vai ser muito legal mesmo Se o Mônaco For campeão Da Copa Francesa É isso aí, galera Foi complicado assistir A prorrogação Eu não esperava realmente Depois de muito tempo O Guedão Foi substituído Justo Na semifinal Da Copa Francesa E foi duro Assistir Essa é a prorrogação E torcer Pra máquina Fazer os gostos Ainda bem que ela fez A parte dela E a gente chegou Na final Então é isso, galera Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa aquele like maroto Muito importante Que você ajude Compartilhe o vídeo E se você é novo Por aqui Seja muito bem-vindo Já se inscreva Não perca tempo E ajude o canal Chegando nos 10k Antes de chegar O PES 2018 Tamo junto, galera Até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau